Senhoras e senhores, muito boa noite. Aqui quem fala é Eduardo Costa. Estamos aqui na nossa rádio, uma rádio maravilhosa, com uma programação extraordinária para você. Músicas românticas, músicas de beijar pelado, músicas para conquistar a mulher amada, músicas que vai mexer no seu coração. A partir de agora, eu, Eduardo Costa, permaneço até as três horas da manhã na nossa programação, com canções escolhidas a dedo. Nós temos grandes participações e nesta noite maravilhosa, eu quero dizer para vocês, que sejam bem-vindos à nossa rádio Espetáculo AVM. Espetáculo. Já estamos opostos aqui. Campos Uel, fala para mim, oferecimento de quem nesta noite maravilhosa, Campos? Carne Angus, reserva. Apenas quinhentos e um reais a festa. Está barato. Quinhentos e um reais. Se alguém compara essa porra, morre, porque eu mato. Aonde está isso? Está aqui, ó. Misericórdia, grande vida para eterno. É o ganho de picanha. Vaguio. É de vaguio. É vaguio. Eu não sabia que existia essa criatura vaguio. Vaguio aqui é boi preto. É boi? Achei que era vaguio. Então é isso. Estamos agora aqui. Precisa mandar a Thaís embora por ter comprado o tal do vaguio. Vaguio. O oferecimento do vaguio. Comprou, vai pra puta que vaguio.